Trigo Canário no palco Pagodão e Vete Sangalo, aqui no palco 2013. Agora é hora dele, que é um cara que já justificou, que não tá pegando a Lini Rosa, né? A gente conversou com ele durante a semana, pegou ou não pegou? Não, peguei nada, é minha amiga e tá no palco agora para o delírio de cabelinho de Carlinhos, da filha de Jefinho, de Sandro Dias que toma bomba pra ficar igual a Léo e das fãs aí, ouvintes da Itapu FM, ele está chegando o cabelinho. E com certeza a gente já tem um áudio lá no palco e logo depois do Léo Santana a gente vai ter um papo também com Sandro Dias, Carlinhos, quem tá no palco agora, 2013. Ele mesmo, o cabelinho, o fenômeno, o torcedor rubro negro, Léo Santana e é para o palco do Salvador Fest, palco principal que a gente vai agora com as emoções do show do Léo Santana e Parangolé. Quem sou eu, 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 Eu sou pera ferida, fogo na batida eu sou, pera ferida, fogo na batida eu sou, Eu sou pera ferida, fogo na batida eu sou, eu sou pera ferida, fogo na batida eu sou, Eu disse bicho do mato, não mandou recado, dá pra nascer um sujeito, Fico ali do meu lado, bicho do mato, não mandou recado, vão pra cima, vão pra cima Salvador, conta aí! Quem sou eu, 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 Eu sou pera ferida, fogo na batida eu sou, pera ferida, fogo na batida eu sou, Vai, 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 pera ferida, fogo no terror na cidade, Sou Léo Santana, você já ouviu, fala de mim, eu peço esse amor e paz, Eu sou do bonde da massa, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, Eu sou pera ferida, fogo na batida eu sou, eu sou pera ferida, fogo na batida eu sou, Eu sou eu, quem 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 Joga pra cima a samba, não, vai, vamos embora, vamos embora, vamos embora Ó o direito de cima, ó o direito de cima Favela, favela Esse é isso o povo que vem dela Favela, 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 eu sou favela Favela Deixa essa classe na hora do nosso monte passar Vou levar da galera que faz a loucura De pegar no patente nessa vidadura E agora vencido, cai, trabalha, galera Mas se nunca pegue sua fé, você anda na ponta do pé Joga a mão direita em cima, ó o favela Favela, favela, sai do chão Esse é isso o povo que vem dela Favela, 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 eu sou favela Olha o raga pesado, ó oi Ó o direito de cima, sai dos carinhos Conhece a noite, ele mora no peito E não tem o que ouvir, ele é de pão, sai das escadas A voz do povo, a voz de Deus, quero ouvir vocês Favela, favela Deseja o povo de Salvador Favela, 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 eu sou favela A torcida do Vitória e do Bahia, sai do chão Ô, bula, sai do chão Ô, bula, sai do chão Do nosso jeito Favela, 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 favela Esse é isso o povo que vem dela Eu sou favela, eu sou favela E cansa a vozinha, vai, eu sou favela Olha o pé da galera Vai E pega no paquete nessa milhadura E acorda vestido pra ir Arrocha, arrocha, vai, vai Mas que nunca pegue a sua fé Se eu bando a puta A mão direita em cima Favela, 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 vai Deseja o povo que vem dela Favela, favela, eu sou favela Joga a mãozinha direita pra cima Joga a mão, joga a mão, joga a mão Ô, favela, favela, favela Deseja o povo que vem dela Favela, 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 eu sou favela Eu sou favela Eu sou favela Favela, favela, favela Tira o pé do chão, Salvador Prepara, prepara, prepara Só que tem coragem, a puta pra lá 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 Eu disse, a puta pra lá A puta pra lá Um, dois Um, dois, três, vai Do pé carrega uma grande bandeira Mas com esse povo eu dei essa bandeira Eu dei essa bandeira Eu dei O parê do mais velho é ruim, senhor Eu dei essa bandeira 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 Quem vai aê? Quem vai aê? Jogue a mãozinha pro lado Pro outro, pra cima Quem vai aê? Quem vai aê? Quem vai aê? Quem vai aê? Vem que o parê não te espera Eu disse o meu povo Estira a L.S. e a torcida As leomaníacas A torcida do Bahia e do Vitória O peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo vai Eu disse Vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sempre passa, mas sempre mesmo Eu sei que eu sei Falar demais tem nada a fazer Eu sei que eu sei Que só me passa, mas sempre mesmo Eu sei que eu sei Fica criticando Pra cima, Salvador O peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo Eu dei Vem, vem, vem 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 Sim, eu parei no passado Tente o mais alto que puder, quero ouvir E toca tambor pra pedir proteção dos orixás Bate na pele ou no coro e toca a tete do paz Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode e balança, mas não te dê pra cima Eu disse o vento que balança, mas nosso amor Sacode e tu mais canta, mexe teu corpo inteiro O vento que balança, mas nosso amor Sacode, abre os nossos ae Balança, mas não cai E a dança é árabe E a dança é árabe E a dança é árabe Aí você gosta, né? Tem que ver Tocando tambor pra pedir proteção dos orixás Bate na pele ou no coro Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode e balança, mas não pra cima Eu disse o vento que balança Olha a sacode e tu mais canta, mexe teu corpo inteiro Sacode, vai, tô Empurra, nego Vai, vai Olha a balança, mas não cai É que se não, não Balança, mas não cai Deixa ela, deixa ela, deixa ela Deixa ela, deixa ela Quem conhece o bem Não se faça arrependo Beijo, meu amor Quem conhece, cuidado, cuidado Não se faça arrependo Chupa na vida, mais um degrau Eu disse o vento que balança Balança, balança Sacode tuas tranças E enche teu corpo inteiro O vento que balança Abre os braços, salvador, fecha E vem que vem Balança, mas não cai Não, não Balança, mas não cai Não, não, não Balança, mas não cai Não, não Eu disse não Vai, balança, mas não cai Balança, mas não cai Isso, ninguém Balança, mas não cai Não, não Eu sou Que eu sou Que eu sou Boa noite, Salvador Que delícia Rapaz Amo vocês, tamo junto, meu parceiro Música nova do nosso CD diferenciado Atenção homens Vamos ter mais atitude A chegar às mulheres, tá legal? Vamos se balaparengo Vem que vem Olha o baili-charme do Léo Santana e Parangolé Preste atenção, negão Não perca tempo não Já passou da hora de você tomar uma decisão Preste atenção, negão Não perca tempo não Já passou da hora de você tomar uma decisão Ela tá te enganando Você quer me morar Conselho de amigo É melhor o escutado Que falou pra você que mulher gosta de cara quieto demais Fica esperto, ela quer um homem que te satisfaz Do sol para outra cama Depois diz que te ama Do jogo da sedução Vai lá e vê se ganha E aí Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na rua Tá faltando atitude Aê A mina tá na rua Tá faltando atitude Aê Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na rua Tá faltando atitude Aê O que tá esperando? A mina tá na rua Tá faltando atitude Aê Let's go Preste atenção Preste atenção Negão Não perca tempo não Já passou da hora de você tomar uma decisão Preste atenção Negão Já passou da hora de você Ela tá te enganando Você quer me morar Conceiro de Léo Santana É melhor eu escutar Me falou pra você que mulher gosta de cara quieto demais Do sol para outra cama No jogo da sedução Qual é meu brother? O que tá faltando atitude? Aê A mina tá na rua Tá faltando atitude Aê Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na rua Tá faltando atitude Aê O que tá esperando? A mina tá na rua Tá faltando atitude Aê O que tá esperando? A mina tá na rua Tá faltando atitude Aê O que tá esperando? A mina tá na rua Tá faltando atitude Aê Salvador, lindão, David Brasil Preta Toda a galera do Rio de Janeiro Obrigado pela presença Kelly, lindona Veja uma luz que vem de lá Que vem de lá Luz da colina sagrada Que o santo guerreiro vai abençoar Já conquistou o mundo inteiro O santo novo sacoado e balança Luz da colina sagrada Joga as mãos pra cima, meu povo Luz da colina sagrada Balança pro lado e pro outro, aê Luz da colina sagrada Que o santo guerreiro vai abençoar Já conquistou o mundo inteiro O santo novo sacoado e balança Luz da colina sagrada 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 Se não for, perdi demais camarote Minha galera do fundão A minha galera da frente As minhas laterais Camarote já na soma do feste Faz o L 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 Eu pra sair do chão, meu povo Ele é o santo guerreiro do comando Quem tá feliz é pra dar Vai, 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 vai Que a gente divertiu, vai na boca do bom Deixa uma luz Deixa, deixa ela Bruta da guerreira vai abençoar Já come calmo, balança Deixa uma luz Bruta da guerreira vai abençoar Bruta da guerreira vai abençoar Já confessou o mundo inteiro, salvador Deixa uma luz Vem de lá Deixa uma luz Vem de lá Bruta da colina Joga a mão pra cima, meu povo lindo Agora pula Bruta da guerreira vai abençoar Bruta da guerreira vai abençoar Bruta da guerreira vai abençoar É pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir Bruta da guerreira vai abençoar 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 Meu sacana, meu sacana, meu sacana Let's go, baby Quem sabe canta comigo Me domina, pai, me domina, pai Com seu jeito de me olhar Me domina, pai, me domina, pai Querido me provocar Me domina, pai, me domina, pai Com seu jeito de me olhar Me domina, pai, me domina, pai Querido me provocar Quando eu te ver, vem a multidão Para o São Paulo, no momento Chuva de paixão, até só tem rojão Eu fiz essa pra você Quero ter você na minha Quero estar em seu domínio Vem você fazer de guio Vem pra cá, vai lá com ele Eu quero ter você na minha Quero estar em seu domínio Vem você fazer de guio Olha o movimento, olha o movimento Olha o movimento, olha o movimento Mexendo, mexendo Olha o movimento Uh! Let's go, baby Olha o movimento, olha o movimento Mexendo, mexendo Olha o movimento, olha o movimento Caliente, descendo Me domina, pai, me domina, pai Com seu jeito de me olhar Me domina, pai, me domina, pai Querido me provocar Me domina, pai, me domina, pai Com seu jeito de me olhar Me domina, pai, me domina, pai Querido me provocar Quando eu te ver, vem a multidão Com o coração, 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 parando o momento Chuva de paixão A pessoa tem rojão Eu quis já estar pra você Quero ter você na minha Quero estar em seu domínio Vem você fazer de guio Vem pra cá, vai lá com ele Eu quero ter você na minha Vem você fazer de guio Olha o movimento, tem que ver Olha o movimento, olha o movimento Olha o movimento, olha o movimento Caliente, descendo Olha o movimento, olha o movimento E olha o movimento, olha o movimento Caliente, descendo Me domina o pai, me domina o pai Com seu jeito de me olhar Me domina o pai, me domina o pai Querido, me provoca Meu pai, meu pai, com o seu jeito de me olhar Mãos em cima, olhos o movimento, mãos em cima Mãozinho o movimento, movimento, vazando, perfection Olha o movimento, movimento, tá alheio, descendo Olha o movimento, olha o movimento, mexendo, mexendo Olha o movimento, olha o movimento, calhete Descendo, mexendo Agora eu quero ver Agora eu quero ver As mulheres descendo até o chão Os homens atrás As mulheres do arrastadinho do parangolê Pra cima Se o nosso pagodão Precisar de um novo movimento Eu sou revolução Vou mostrar como é que se faz O nosso pagodão Precisar de um novo movimento Eu sou revolução Vou mostrar Eu sou uma dança do bumbum Eu sou a dança da fé, minha mãe Eu sou a dança do bumbum Eu sou a dança da fé, minha mãe Mas as mulheres gostam É de você arrastar Vai descendo O vai e vai Arrastadinho até o chão O vai e vai O vai e vai O vai e vai Vai descendo Agora a dica Agora a dica 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 O vai e vai Arrastadinho Arrastadinho O vai e vai Arrastadinho O vai e vai Arrastadinho O vai e vai O nosso pagodão Precisa de um novo movimento Eu sou revolução Vou mostrar como é que se faz O nosso pagodão Precisa de um novo movimento Eu sou revolução E pira a budinha, vai Eu sou a dança do bumbum Eu sou a dança do bumbum Eu sou a dança da perna Mas as mulheres gostam É de você arrastar O vai e vai Vai descendo Até o chão Até o chão Vai Vai e vai Arrastadinho Vai e vai 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 Vai descendo Vai descendo Agora quica 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 Ou vai e vai O que é que é Ou vai e vai Arrastadinho Vai e vai Ou vai e vai Mas as mulheres gostam É de você arrastado Pode voltar que essa é a música Pode voltar Pode voltar Ô meu bebê O amor vai no juízo e a outra no coração vai Foi bonito Foi, 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 e isso foi Verdadeiro Sei que fui capaz Fiz até demais Fiz Te amei Te mostrei O meu amor Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei, do meu amor Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e dei a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Te amei, me entreguei a falta de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Tem alguma delícia pra ser meu bebê hoje? Eu pego mesmo! Canta aí, canta aí, vai! Foi bonito, foi, foi disso, foi verdadeiro Sei que fui capaz, fiz até demais seguir Te amei, te mostrei, meu amor Te amei, me entreguei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e dei a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Saudade de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Me bebê! Eu que sou eu, bebê, eu que sou eu, bebê! Sure! Sua Drimos da Primeira! Arran! Sure! Uhul! 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 Ahul! Uhul! 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 Prepara que agora é hora O show das poderosas Que mexem, recolam E aprontam as sua gozas São as que incomodam Desculpas invejosas Que ficam de cara quando toca Repara, toma joão A vontade sai por onde vem Quando eu começo a dançar Eu te não penso, eu sei Mas eu sinto é pesado A gente tem poder Amear essa coisa junto e por você Solte o som É pra mim Tansando Até você vai ficar Flacando Para, eu paro E pra mim Tansando Precisa uma atenção Agora É pra você ficar longa Solte o som É pra mim Tansando Até você vai ficar Flacando Eu paro o baile pra me ver Tansando Fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Aí galera aí Prepara que agora é hora O show dos poderosos Que mexem, recolam E aprontam os sua gozas Somos que encontram É pra mim Solte o som Tansando Fica louca 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 Cuida do casinha pra dançar Na formadinha, na formadinha, na formadinha E na formada seu meu Na formadinha, na formadinha, na formadinha Filhão Santana e Parangolé Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Maravilha, meu amigo Fabrício Lisboa Que é ligada na rádio Tapão FM Voltamos em Ronald Show da Timbalada, Sorriso Maroto, Belo Viram, 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 viram Música Música Vinda do casinha Na formadinha, na formadinha Ele disse vai, que vai, que vai Ele disse vai, vai, vai Vai no cavalo Do cavalo Vai no cavalo Vai no cavalo Vai no cavalo Vai, vai, vai Milhão, satanã e varã, galé Vai, 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 vai Ela tira a onda de certinha, ela diz que não faz isso não Ela diz que não perde a linha, mas a gama é um furacão Ela tira a onda de certinha, ela diz que não faz isso não Ela diz que não perde, joga pra cima e vem As que não, as que não, as que diz que não, 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 não As que não, as que diz que não, 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 não As que não, as que não, as que diz que não, 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 não As que não dão, as que não dão Ela disse que não faz isso não, ela disse que não perde a linha Mas a cama é um furacão, ela disse Ela disse que não faz isso não Joga a mão pra cima, Salvador As que não dão, as que não dão, as que diz que não dão As que não dão, as que não dão Quebra, quebra, quebra As que não dão, as que diz que não dão, dão, dão As que não dão, as que não dão, as que diz que não dão, dão, dão Joga pro alto, mulher Joga pro alto, mulher Ele disse, joga pro alto, joga a mão, joga a mão Joga pro alto, mulher 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 É o sacanagem Caralho, caralho Vou pra cima, pra fase dois Quero ver se você aguenta Vou ficar trinta segundos Praticando senta-se Senta, senta, senta Senta, senta-se Praticando senta-se Play um aí Praticando senta-se Fase três é mais difícil Eu vou te dizer qual é Você vai mexer na bunda E depois bate Vem na bunda e bate o pé 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 Chegou a parte final Do nosso video game Pra você vencer Vem na bunda e bate o pé 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 Eu adoro Eu adoro Eu adoro Ai que beleza Olha só como tá Olha só como tá Olha só Tra ajudão Tra ajudão Olha só como tá Olha só como tá Yeah, yeah Tra ajudão Tra ajudão Pra cima Oh, tira a volta, volta, tira a volta Isso aqui tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Tira a volta, volta, tira, tira a volta Isso aqui tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Vem que eu vou te dar, só mais um beijinho Vem que eu vou te dar, só mais um beijinho Vem que eu vou te dar, vai Tira a porta, a porta, tira a porta Isso aqui tá tão gostoso Tira a porta, a porta, tira a porta Isso aqui tá tão gostoso Tá bom demais Olha só, olha só, olha só Olha só como tá, olha só como tá Olha só como tá, ye ye Eu sou cara, eu sou cara Ai, meu amigo falou que é bom Vem que vem Eu avisei Agora sente a pegada do negrão, vai É, meu amigo falou que é bom, quero pegar também Desculpa falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém Sei que você quer me pegar não, quer me pegar também Cadê o Grigio de Salvador? Ai, que desde o menino que ele falou Ai, olha pro teu corpo me dá calor Ai, não olha assim pra mim Pode me usar, pode ficar à vontade Pode brincar do que quiser comigo É, meu amigo falou que é bom Cara, não, quero Maurice, um bobo Giz, uma mulher Guiz, uma cara, eu sou cara É, meu amigo falou que é bom É, meu amigo falou que é João Não sei que você vai pensar É, meu amigo falou que é bom Tem ou não, quer que será drought Sempre você gosta quando te trabalho assim Pode me usar, pode me usar Pode brincar Quatro paredes eu sou todo seu Veja esse condensado no rumbinho Não, não, não vai ninguém Eu não consigo não Só quero que não pare Não, não, não vai ninguém Não, não vai ninguém Não, não vai ninguém Eu não consigo não Só quero que não pare Não, não, não Não aceito não, só quero de não parir Não, 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 não aceito não Só quero de não parir Pode usar, pode usar Entre quatro parênteses eu sou todo seu Música nova promete ser a do carnaval Prepara, olha só Todo mundo não empurra, empurra do parênteses, tá legal? Joga pra cima, parênteses Vai, 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 vai Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Alegria Salvador Música 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 Ei, que Bahia boa Ei, que Bahia boa Ei, que Bahia boa Ei, que Bahia boa Terra da cultura, de que eu viajante E mistura de som, vou mostrar como é Sai do chão Vou guitarra pesada, perca o som na cara Se bora, depois Empurra, empurra Vá Eu sou Vem que vem E quando me veja pros braços Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Somos todos Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais Tem muito mais De onde eu venho tem mais Roda a camisa e se lançar do chão Eu sou Eu digo sou Alô, meu parceiro, vim com duas meninas Eu sou Eu digo sou Abre os braços E quando me veja pros braços Sou eu, sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Obrigado, Salvador Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ai, não te me arrasa Dove minha dor Dove minha rasa Lute minha dor Lute minha raça Dove minha dor Dove minha rasa Dove minha dor Dove minha dor De onde eu venho tem mais E onde eu venho tem mais E onde eu venho tem mais E onde eu venho tem mais Roda a camisa e se lançar do chão De onde eu venho tem mais que Deus abençoe todos vocês Obrigado! Sensacional! Sensacional para você acompanhando nossa super transmissão Shows maravilhosos do Léo Santana e Parangola Fica louca Prepara que agora é hora os jogos poderosos Que mexem, rebolam e aprontam os fogosos Só nos encontram por onde... Salte o sol Tansando Até você tá ficando Favando para o baile pra viver Tansando Chama a atenção à toa Tansando Tansando Até você vai ficar Favando para o baile pra viver Tansando Chama a atenção à toa Tansando Tansando Fica louca Fica louca Fica louca Tansando 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 Super deliciante, bê Joga pra cima, porém, gol! Ela tira a onda de certinha Ela diz que não faz isso, não Ela diz que não perde a linha Mas a gama é um furacão Ela tira a onda de certinha Ela diz que não perde isso, não Ela diz que não perde Joga pra cima e vem As que não, as que não, não As que diz que não, 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 não As que não, 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 não As que não dão, as que não dão Ela diz que não faz isso não, ela diz que não perde a linha Mas a cama é um furacão, ela diz que não faz isso não Joga a mão pra cima, salvador As que não dão, as que não dão, as que diz que não dão As que não dão, as que não dão, as que diz que não dão As que não dão, as que diz que não dão, dão, dão As que não dão, as que diz que não dão, dão, dão Joga pro alto, mulher Joga pro alto, mulher Ele diz que joga pro alto, joga a mão, joga a mão Joga pro alto, mulher 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 É o sacana Caralho, caralho Vou pra cima, pra fase 2 Quero ver se você aguenta Vou ficar 30 segundos Praticando, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Praticando, senta, senta Caralho, caralho Play one Play one Praticando, senta, senta Fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer qual é Você vai mexer na bunda E depois bate Enfim na bunda Enfim na bunda Chegou a parte final Do nosso vídeo anime Para você vencer Chem, chem, chem Só que passa, mas sempre meio Falar demais sem nada fazer eat, assa, mancha primeiro Fica criticando Pra cima, Salvador Não sei do que a tega, tem de podeira Mas for esse poder Por quê? Por quê? Ua, ua, ua Redença, nada E se o parego passar Vai, desce, 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 desce O parego passar Sim, o parego passar Tem o mais alto que puder, quero ouvir Me toca tambor pra pedir proteção dos orixás Bate na pele ou no coro me toca perdido paz Pra aqueles que sobem na vida e mantém os pés no chão O vento se acorde e balança, mas a um dia pra cima Eu disse o vento que balança, mas a um dia pra cima Sacode com as tantas, mexe teu corpo inteiro O vento que balança, se acorde Sacode, abre os braços, ae Balança, mas não vai Não, não, balança, mas não vai E a dança é a árabe A dança é a dança, mas não vai E não, não, balança, mas não vai Aí você gosta, né? Tem que ver Toca tambor pra pedir proteção dos orixás Bate na pele ou no coro me toca perdido paz Pra aqueles que sobem na vida e mantém os pés no chão O vento se acorde e balança, mas a um dia pra cima Eu disse o vento que balança Olha a sacode, tu vai ser a dança, mexe teu corpo inteiro Sacode, vai então, empurra, nego Vai, 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 olha a balança, mas não vai Eu disse não, não, balança, mas não vai Eu disse não, não, balança, mas não vai Deixa ela, deixa ela, deixa ela, deixa ela Deixa ela, deixa ela, deixa ela Quem conhece o bem Não se passa re bem Beijo meu amor Quem conhece, cuidado, cuidado Não se passa re bem, suba na vida mais um degrau Eu disse o vento que balança Balança, balança Sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro O vento que balança Abre os braços e salvador, fecha e vem que vem Balança, mas não vai Balança, mas não vai E não, 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 não Balança, mas não vai Que é o meu Balança, mas não vai Eu disse não Vai, balança, mas não vai Balança, mas não vai Isso, ninguém Balança, mas não vai Eu sou E eu sou E eu sou Boa noite, Salvador Que delícia Rapaz Amo vocês, tamo junto, parceiro Música nova do nosso CD diferenciado Atenção homens Vamos ter mais atitude A chegar às mulheres, tá legal? Vamos se balaparengo Vem que vem Olha o baile charme do Léo Santana e Parangolé Preste atenção, negão Não perca tempo não Já passou da hora de você tomar uma decisão Preste atenção, negão Não perca tempo não Já passou da hora de você tomar uma decisão Ela tá te olhando Você quer me morar Conselho de amigo É melhor isso pra Me falo pra você que mulher gosta de cara quieto demais Fica esperto, ela quer um homem que te satisfaz Do sol parou na cama Depois diz que te ama Do jogo da sedução Vai lá e vê se ganha E aí Qual é meu brother? O que tá esperando? A minha tá na tua Tá faltando atitude Aê A minha tá na tua Tá faltando atitude Aê Qual é meu brother? O que tá esperando? A minha tá na tua Tá faltando atitude Aê O que tá esperando? A minha tá na tua Tá faltando atitude Aê Let's go Preste atenção Não perca tempo não Já passou da hora de você tomar uma decisão Preste atenção Já passou da hora de você Ela tá te olhando Você quer me morar Conselho de Léo Santana É melhor eu escutar Me falou pra você que mulher gosta de cara quieto demais Do sol parou na cama No jogo da sedução Qual é meu brother? O que tá faltando atitude Aê A minha tá na tua Tá faltando atitude Aê Qual é meu brother? O que tá esperando? A minha tá na tua Tá faltando atitude Aê O que tá esperando? A minha tá na tua Tá faltando atitude Aê O que tá esperando? A minha tá na tua Tá faltando atitude Aê Qual é meu brother? O que tá esperando? A minha tá na tua Tá faltando atitude Aê Salvador, lindão, David Brasil Preta Toda a galera do Rio de Janeiro, obrigado pela presença Kelly, lindona Vejam a luz que vem de lá Que vem de lá Luz da colina sagrada, que o santo guerreiro vai abençoar Já conquistou o mundo inteiro, seu corpo sacode balançar Joga as mãos pra cima, meu povo Balança pro lado e pro outro, aê Luz da colina sagrada, que o santo guerreiro vai abençoar Já conquistou o mundo inteiro, seu corpo sacode balançar Se não for perder demais camarote, minha galera do fundão A minha galera da frente, as minhas laterais Camarote já na soma do feste Faz o L, 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 faz o L É pra sair do chão, meu povo Ele é o santo guerreiro do comando, quem tá feliz é pra dar Vai, 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 vai Joga pra cima, pare! Tira o pé do chão 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 Me domina vai, me domina vai Com seu jeito de me olhar Me domina vai, me domina vai Quero ir dormir pra boca Me domina vai, me domina vai Com seu jeito de me olhar Me domina vai, me domina vai Me domina vai, me domina vai Quero ir dormir pra boca Me domina vai, me domina vai Eu quero ter você na minha Eu quero ter você na minha Com seu jeito de me olhar Me domina vai, me domina vai Quero ir dormir pra boca Me domina vai, me domina vai Com seu jeito de me olhar Me domina vai, me domina vai Movimento, movimento, movimento Calientei, descendo, mexendo Agora eu quero ver Agora eu quero ver As mulheres descendo Até o chão Os homens atrás As mulheres do arrastadinho do Parangolé Pra cima! Se o nosso pagodão Precisa de um novo movimento Eu sou revolução Vou mostrar como é que se faz O nosso pagodão Precisa de um novo movimento Eu sou revolução Vou mostrar Eu sou a dança do bumbum Eu sou a dança da perna e a mãe Eu sou a dança do bumbum Eu sou a dança da perna e a mãe Mas as mulheres gostam É de você arrastar Vai dançando Vai dancendo Ou vai... Vai dançando Vai descendo, agora a dica Agora a dica, dica Dica, dica, dica Vai, vai, arrasta Vai, vai, arrasta Vai, vai, arrasta Vai, vai, arrasta Sim, acende Golé, o Santana e o Parangolé O nosso pagodão precisa de um novo movimento Eu sou revolução, vou mostrar como é que faz O nosso pagodão precisa de um novo movimento Eu sou revolução, empina a budinha, vai Eu sou a dança do mundo Eu sou Eu sou A dança do bumbu Eu sou A dança da pera e a mãe Mas as mulheres gostam É de ver se arrasta Vai, 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 arrasta Vai, vai, arrasta Vai, 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 arrasta Vai, 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 vai Vai descendo, vai descendo Agora a dica, dica Dica, dica Oh, vai, mãe O que é que é isso? Oh, vai, vai, arrasta Vai, vai, arrasta Vai, vai, arrasta Mas as mulheres gostam É de ter ser arrastado Pode voltar aqui Essa é a sua música Pode voltar Oh, meu bebê Vim ao Brasil O melhor dos melhores Tudo nosso Eu sou A dança do bumbu Oh, meu bebê O amor vai no juiz E a outra no coração Foi bonito, foi Foi isso, foi Verdadeiro Te amei Sei que fui capaz Disse até demais E quis Te amei Te mostrei Do meu amor Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Do meu amor Me doei Me entreguei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei De ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Vem ver que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei De ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi isso, foi Verdadeiro Sei que fui capaz Te amei Te amei Te mostrei Meu amor Tu ouviu o Kalei Me entreguei Foi fiel Te amei Te mostrei Meu amor Meu amor Me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei, vivei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Tira o pé do chão! Aí, mulher! Prepara que agora é hora O show das poderosas que mexem, recolam E aprontam as suagosas São as que incomodam, desculpas invejosas Que ficam, cara, quando toca Repara, tá mais a bobagem, sai por onde vem Quando eu começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Mas é assim que é pesado, a gente tem poder Ameaça a coisa, a gente com você Solte o som, dá pra mim, vou dançar Trigo canário no palco Pagodão e Vete Sangalo Aqui no palco 2013 Agora é hora dele, que é um cara que já justificou Que não tá pegando Aline Rosa Né? A gente conversou com ele durante a semana Pegou ou não pegou? Não, peguei nada É minha amiga E tá no palco agora Para o delírio de cabelinho De Carlinhos Da filha de Jefinho De Sandro Dias Que toma bomba pra ficar igual a Léo E das fãs aí, ouvintes Da Itapu FM Ele está chegando, cabelinho E com certeza A gente já tem um áudio lá no palco E logo depois do Léo Santana A gente bater no papo também Com Sandro Dias Carlinhos, quem tá no palco agora Dois mil e treze Ele mesmo, cabelinho O fenômeno Torcedor rubro negro Léo Santana E é pra o palco do Salvador Fest Palco principal que a gente vai agora Com as emoções do show do Léo Santana E Parangolé Eu sou eu, quem sou eu Eu sou pera ferida Fogo na batida Eu sou pera ferida Fogo na batida Eu sou pera ferida Fogo na batida Eu sou eu, eu sou Eu disse bicho do mato Eu não mando o recado Dá pra nascer um sujeito Que gole do meu lado Bicho do mato Eu não mando o recado Vou pra cima Vou pra cima, vou pra cima Salvador Conta aí Sou eu, quem sou eu Eu sou eu, quem sou eu Sou eu Sou pera ferida Fogo na batida Eu sou pera ferida Fogo na batida Eu sou pera ferida Fogo na batida E paz, eu sou do bonde da massa Quem tá vendo eu sou Quem sou eu Eu sou peraferida, fogo na batida Eu sou peraferida, fogo na batida Eu sou Quem é do gueto? Quem é favela? Tira o pé do chão Ô pula, sai do chão Ô pula, sai do chão Joga pra cima, samba, não Vai, vambora, vambora, vambora Ó o direito em cima, ó o direito em cima Favela, favela Esse é o povo de Vendela Favela, favela, eu sou pavela Favela Deixa essa coisa e na hora do nosso monte passar Vou levar da galera que faz a loucura E pegar no patente nessa vidadura E acorda vicino pra entrar Vai, vambora, vambora Vai, vambora, vambora, vambora Joga a mão direita em cima Favela Saí do chão Esse é o povo de Vendela Favela, favela, favela Eu sou pavela Olha o raga pesado, vambora O que é o raga de pés Sae as escadas Conhece a noite, ele mora no vento E não tem o raga de pés Sae as escadas A voz do povo, a voz de Deus Quero ouvir vocês Favela Deseja o povo de Salvador Favela, favela Do nosso jeito, favela Esse é o bambu de ventela Eu sou favela E dança com a minha hora do nosso Olha pra minha galera Vem pra cá do papete nessa miniatura A mão direita em cima Favela, favela Deseja o bambu que vem dela Joga a mãozinha direita pra cima Joga a mão, joga a mão, joga a mão Favela, favela Despeite o Léo Santana que vem dela Favela, favela, favela Eu sou favela Eu sou favela Eu sou favela Favela, favela, favela Tira o pé do chão, Salvador Depara, 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 depara Só que tem coragem, aponta pra lá, ó Aponta pra lá Aponta pra lá Aponta pra lá Eu disse aponta pra lá Aponta pra lá 1, 2, 1, 2, 3, 4 Tu tem que carregar uma grande bandeira Mas com esse povo eu tenho essa bandeira Eu tenho essa bandeira Eu tenho O parede do passeio é o meu rosto Eu tenho essa bandeira Eu tenho essa bandeira Eu tenho essa bandeira Sou o que passa, mas é tremer Eu sei que eu sei Fica criticando sem nada fazer Eu sei que eu sei Sou o que passa, mas é tremer Eu sei que eu sei Fica criticando Mão pra cima, sai do sofá Não tem que carregar uma grande bandeira Pula É tremer Eu tenho essa bandeira 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 Quem vai aí? Quem vai aí? Jogue a mãozinha pro lado Pro outro, pra cima Quem vai aí? Quem vai aí? Quem vai aí? Vem que o parangu te espera Eu disse o meu povo Eu tenho essa bandeira Estira a L.S. e a torcida Eu tenho essa bandeira As leomaníacas Eu tenho essa bandeira A torcida do Bahia e do Vitória O peito carrega uma grande bandeira Mas tudo esse povo vai Eu disse Vai Eu tenho essa bandeira Eu tenho essa bandeira Eu tenho essa bandeira Eu tenho essa bandeira